Micro-ônibus derrapa na pista molhada, perde o controle, bate em postes de eletricidade que atinge o reservatório de gás deste prédio. Havia risco de explosão. A companhia de gás foi chamada e desativou o sistema. O motorista e a cobradora ficaram feridos e foram levados para o hospital 28 de agosto, mas já foram liberados.